Olha só, Tânia Machado de Sá, corpo e alma da OAB Subseção Santos, secretária-geral da OAB e o Sérgio Marques, que é secretário adjunto da OAB Subseção Santos. Olha, parabéns por essa linda festa. E a OAB não para. A Tânia Machado de Sá, por exemplo, uma grande lutadora, né? Na comissão das prerrogativas, visando o direito dos advogados. Isso, isso. Olha, primeiro é um prazer ter você aqui. Obrigado. É um prazer receber os colegas nessa noite festiva. Mas eu costumo dizer, o Sérgio é o meu grande parceiro, é um secretário que nós dois trabalhamos uma parceria ótima e ele sabe que a minha preocupação é e sempre será a figura do advogado. E eu costumo dizer, viu, João, que o meu partido é a OAB, né? É a OAB dos Advogados do Brasil. Nós tivemos agora uma vitória muito importante, porque nós conseguimos que os advogados continuassem a ter a sua procuração válida, sem necessidade de reconhecimento de firma, nos levantamentos judiciais, nos bancos estatais. Foi uma luta da ordem dos advogados do Brasil, do Conselho Federal e da nossa subseção. E agora também, uma outra vitória, que o advogado não precisa mais agendar para ser atendido no INSS no interesse do seu cliente. Isso também, porque eu não sei se o povo não deve lembrar, mas em 1999 nós fizemos o primeiro convênio com o INSS, nesse sentido. E agora não vai nem mais ser preciso fazer esse agendamento. E o Sérgio Marques também estava contando da renovação do convênio da OAB Santos com a Prefeitura, que atende a população de baixa renda, até três salários mínimos, né? Ou seja, já existia, mas é renovado ano a ano. Isso. É, o convênio foi celebrado a primeira vez em 1992, ainda com a doutora Tânia precursora nessa história toda. Beleza! É, e agora nós renovamos recentemente, em julho, portanto, mais um ano de convênio, com algumas alterações e inclusão de novos serviços em favor da sociedade. Então, é um convênio que já se consolidou como um serviço que a OAB presta para os advogados, porque dá a eles uma possibilidade de acessar público que talvez eles não tivessem essa condição, portanto, garante mercado para o advogado, garante renda para o advogado, e também a sua questão social e institucional de se conveniar com a Prefeitura no interesse da sociedade mais carente. Exatamente. Olha, outra coisa importante, falando em prol do advogado, né? Ou seja, a Casa do Advogado, a OAB Santos, acabou de ser reformada também, aliás, uma atualização constante, né? Você está convidado ir lá para ver o primeiro andar, ficou muito lindo. Mas a ideia é sempre servir melhor a classe, então nós temos agora condições, né, Sérgio, de oferecer lugar para as comissões se reunirem, viu? Nós temos a diretoria, ficou uma melhora adequada, enfim. Eu convido até o colega que não teve essa oportunidade, que vá lá para conhecer o primeiro andar, todinho reformulado, no interesse sempre da classe. Deixa eu cumprimentar a comissão social da OAB Subsessão Santos, Daniela Muniz, Veridiana Sá Ferreira e Evelyn Naitzky. Parabéns, festa linda, um ambiente maravilhoso, decoração, cardápio, a banda vogue, show de bola. Verdade, João. A maior prova disso é que a pista está cheia, né? Daniela, quem ajudou vocês na organização? Lógico, vocês tiveram assessoria aí, foi o Fernando da Atra, né? Isso, o Fernando da Atra que ajudou a nossa comissão nesse evento e nós, né, em reuniões, resolvendo tudo. Eles trabalharam já ao longo desse ano, tivemos recentemente o Arraial Sertanejo no Clube dos Inglês. É, esse é o nosso terceiro evento. Nós tivemos na época da Copa, a gente promoveu uma feijoada no Café Central, no Jogo do México. Foi muito bacana, teve bastante adesão. Depois a gente fez em julho, lá nos ingleses, a segunda edição do Arraial Sertanejo. Foi muito legal também, o pessoal compareceu, a noite ajudou, né, como no ano passado. E eu acho que ano que vem provavelmente a gente vai... Mais sucesso aí. É, é o que a gente espera sempre. A gente está com o projeto de trazer uma peça de teatro lá no Guarani. O Guarani já foi cedido, né, já tem um dia, mas a gente está vendo a peça e a gente vai divulgar direitinho a hora que a gente fechar isso. Exatamente, olha, com certeza vocês já estão sabendo, né, do OAB a bordo, é isso, Costa Favulosa, Navio Bárbaro. E culminando, né, com o final do ano jurídico, estão preparando uma programação bacana, né, Evelyn? Vão haver palestras, vai ter alguma festa, de repente, a bordo também para confraternização e para encerrar realmente o ano de 2014 em grande estilo com os advogados a bordo. Você falou que vai ter uma festa beneficente também da Coquimbos? Isso mesmo, em parceria com a Coquimbos, a gente vai atender uma entidade, a OAB vai levar as crianças lá para o morro, vai ser uma tarde de brincadeiras e a Coquimbos, gentilmente, vai fazer o projeto Pizza na Creche nesse dia. Olha só quem chegou, Melissa Cotroff, não podia estar de fora, ela faz parte da Comissão Social. Estou sentindo falta agora da Bruna Rauchler, mas justificou, está prestigiando um amigo de infância, num casamento, no interior. Então, vocês estão representando a Bruna também, que faz parte da Comissão Social. Com certeza, a Comissão, somos em cinco, mas todo mundo pensa junto, elabora todas as propostas junto, então não tinha como ela estar presente, mas está aqui de coração. A Melissa traz o direito no DNA, seu avô foi juiz, é isso? Militou como juiz um bom tempo, depois a gente se aposentou e foi advogar. Minha tia é advogada. Sua mãe é desembargadora? Minha mãe é desembargadora. E você atua no direito contratualista, é isso? É, minha especialização é em contratos, é o que eu gosto. A Melissa, ela consegue conciliar, se divide entre Santos e São Paulo, se atua mais em São Paulo também, mas você sempre que pode estar ao lado de toda a diretoria da OAB para colaborar com a classe dos advogados. Não, com certeza. Quando eu recebi o convite da Tânia, do Julião, de toda a diretoria, eu confio muito nessa diretoria e fiz questão de vincular meu nome com essa diretoria, acredito no trabalho deles. Eu acho que cada vez a OAB Santos está melhor representada, a nossa classe está melhor assistida. Então, eu acho que é uma evolução constante. Olha, estou aqui com o doutor Celestino Venâncio Ramos, um advogado muito conceituado da nossa cidade, ao lado do diretor do fórum, Valdir Lima Pompeu Marinho. Aliás, o doutor Valdir foi seu aluno, é isso? Lecionei durante alguns anos na faculdade. O Valdir, hoje, como diretor do fórum, é uma pessoa que tem alinhado muito a questão dos advogados e o poder judiciário. Eu tenho, na minha concepção, de que o Valdir, hoje, conseguiu, ao longo desse tempo, congregar os advogados e os juízes numa pacificação. E ele, hoje, é elogiado não só pelos advogados, como pelos próprios colegas dele, pelos juízes, que têm enaltecido muito o trabalho do Valdir. Eu sou até suspeito para estar falando disso, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Valdir. Aliás, o Valdir é muito jovem, num posto de muita responsabilidade, representativo. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua atuação, do seu relacionamento com os advogados, com a OAB de Santos. Claro, claro. Boa noite, João. Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo programa. É um prazer poder falar aqui e é uma honra estar presente num congraçamento tão importante. Neste mês, celebra-se o aniversário da instalação dos cursos de direito no Brasil e, por consequência, celebra-se a Ordem dos Advogados do Brasil. E aqui, na subseção de Santos, uma subseção de vanguarda, já se vão oito décadas de história. Seria mais do que um capítulo da história desse país. Então, é uma grande honra para mim, tenho grandes amigos na OAB, o doutor Celestino, um exemplo a ser seguido. E parabéns. Realmente, eu me sinto muito feliz, me sinto em casa. Aliás, essa gestão da OAB, Rodrigo Julião como presidente e toda a sua diretoria, elegeu um conselho para a OAB de advogados experientes, consagrados nacionalmente, para orientá-los até no andamento dos trabalhos. O doutor Celestino faz parte desse rol de grandes advogados da cidade. Uma honra para o senhor, aliás, uma honra para toda a diretoria da OAB, ter profissionais como o senhor e os seus colegas que fazem parte desse conselho. É, isso é inovador nessa diretoria, a instituição de um conselho institucional, do qual eu tenho muita honra de ter sido escolhido e fazer parte dela. O Rodrigo Julião tem se comportado assim como um comandante à frente da advocacia. Ele tem feito inovações na advocacia. E essa instituição do conselho foi uma coisa assim, brilhante. Ele conseguiu aglutinar alguns advogados com mais experiência, advogados que tenham, assim, algo a transmitir a essa juventude de advogados. Então, nós temos procurado fazer isso, atendendo a essa necessidade que hoje nós vemos, de transmitir aos novos, aos jovens advogados, aquilo que nós convivemos no passado e convivemos ainda hoje, das agruras que o advogado enfrenta dentro do Poder Judiciário. Mas é muito bom tê-los por perto, sem dúvida. Agora, Waldir, eu queria que você falasse uma iniciativa inovadora, né? Vocês estão abrindo o fórum, ou seja, denominaram como Escola da Justiça, trazendo alunos do nono ano para assistirem a audiências reais. Isso, João. É um projeto muito bacana, que na verdade é uma derivação, por que não dizer, na nossa visão, um aperfeiçoamento de outros modelos que foram implantados no Brasil afora. Em suma, a ideia primordial é aproximar o judiciário da sociedade, o judiciário que tem a missão de pacificar essa sociedade, que muitas vezes não é compreendido exatamente por não ser conhecido. Um segundo objetivo do projeto é tentar incutir a ideia de cidadania nos adolescentes em formação. Consiste sucintamente, e é isso que nós vamos fazer, nós vamos trazer um total apoio da Secretaria Municipal de Educação e do prefeito Paulo Alexandre, que assim que nós apresentamos o projeto, de início se mostrou extremamente motivado, entusiasmado, e comprou a ideia. Esses alunos virão ao fórum, assistirão a audiências reais, terão, portanto, uma ideia clara de como se desenvolvem esses procedimentos judiciais. Depois das audiências, eles terão a oportunidade de questionar os atores do processo, o juiz, o promotor, o advogado, e com isso nós temos um grande objetivo, um objetivo velado, que é auspicioso, quem sabe despertar algumas vocações ali adormecidas, quem sabe nós encontremos ali, plantemos uma semente num futuro juiz, num futuro promotor, num advogado, mas de qualquer forma eu tenho certeza que o saldo iniludível será o aprimoramento da cidadania, a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Tchau! 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 Tchau!